Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu trago para vocês um novo aplicativo que a Google está desenvolvendo para o seu smartphone Android. Esse aplicativo é o Google Assistente Go, a versão Lite do aplicativo. Por enquanto ele ainda não está disponível na Play Store para você baixar e também só está pegando no Android Oreo, que é o Android 8.0 e 8.1. Talvez quando lançarem ele oficialmente aqui na Play Store, ele vai pegar para outras plataformas do Android, mas por enquanto só no Android Oreo. E ele não está disponível na Play Store, mas aqui embaixo na descrição do vídeo vou deixar o link do site oficial do APK Miho para você baixar aqui o APK do app. Tendo baixado o APK, é só fazer aí a instalação aqui de boa desse aplicativo. Você vai clicar em instalar e faz aí a instalação do app. Pronto pessoal, terminou aqui a instalação. Vou clicar aqui em abrir. Aí você clica em fazer login. Vai selecionar aqui a sua conta. clica, clica em OK e pronto. O assistente não está disponível em Português Brasil. Vocês podem ver aqui, por enquanto ainda não tem o idioma português. Então para você conseguir estar utilizando o aplicativo, você tem que colocar o seu aparelho em inglês. Aí você clica aqui em alterar idioma e aqui você altera o idioma do seu aparelho. Vou clicar aqui em alterar. Vou clicar aqui em cima, em inglês. Aí você clica. Vou colocar aqui. Pronto pessoal, vou subir aqui para cima para alterar o idioma. Pronto, está em inglês. Vou voltar. E pronto pessoal, vai clicar aqui em alô. E está aí ó. Vocês podem ver, está tudo em inglês. Não dá muito para entender aqui, né? Mas enfim, vocês podem ver, ó. Vou segurar aqui, ó. Ele funciona aí de boa, ó. Está aqui o aplicativo aqui, ó. Na gaveta de aplicativos. Vou clicar aqui. Ele funciona aí normalmente. No caso aqui está em inglês e também estou gravando aqui o áudio. Não vai dar para testar aqui, mas ele funciona perfeitamente. Logo, logo, talvez saia aí a versão português do aplicativo. Eu vou aqui ver quanto é que ele está pesando no sistema. Está pesando aqui, ó. É ele instalado, né? E já utilizado cerca de 15 MB aqui, ó. Vocês podem ver. Bem leve o aplicativo. Esse é o vídeo de hoje. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, caso você queira testar. E é isso. Vou ficando pelo aqui. E até o próximo vídeo. Falows!